Salve novamente, Trunks, vamo lá, vou meditar aqui a cabeça, pô Vou tirar essa cabeça e botar no outro corpo, né viado Isso aqui é um bagulho que todo mundo já passou, já viu alguém fazendo, já viu alguém comentando Mas tem muitas pessoas aí que não sabem fazer aqui, né, tem suas dificuldades, normal Vamos então começar aqui a ensinar essa porra Aqui ó, isso aqui vai ser a cabeça, pô, do FF Primeiramente só deletar normal aqui, né, o que a gente não quer Aqui Agora vamo partir aqui pra tirar os bones, né, que usando aqui a hotkey Ctrl A Seleciono tudo que tem na cena, clico na DFF e aperto o delete Ficou aqui só a cabeça Então já posso movimentar aqui pro outro lado Como também, também já consigo aqui ó, colocar a pó BMP, que é a textura dela, né, padrão Tá, já tá texturada aí, vou texturizar essa porra Vou importar agora o corpo Camisa branca, né, porra Pegar BXD dela Tá aqui, então eu vou girar De boa Tá aí Engolar aqui o tamanho E vamos tirar a cabeça aqui da... da textura que a gente... da DFF aqui Tirei a cabeça, normal, nenhum mistérito agora Calcular mais ou menos o tamanho aqui da próxima cabeça que nós vamos editar, né Vamos colocar essa porra aqui depois Tá, tá de boa Levantar um pouco aqui pra ter uma visão privilegiada Também aumentar um pouco a cabeça Acho que aqui tá... tá de boa já O pescoço meio que coincidiu Agora que a gente tira a cabeça aqui do corpo Vamos entrar aqui na Edit Table Mesh E dar o Attach nela Aqui ó, segunda opção Match Material to Material IDs Aqui OK Pronto Já tá de boa Já Vamos só testar Antes de tudo Só pra mostrar aqui pra vocês Clicar aqui ó Eu deixei esse vão aqui Que era pra realmente mostrar aqui o bônus aqui ó Da cabeça Olha só Eu vou... eu vou virar ela aqui Usei a ferramenta de rotação Olha só Olha como é que isso aqui tá escroto Porra, caralho Essa merda Beleza Já vamos resolver isso aqui Resolver agora na verdade Cliquei aqui na skin Edit Envelopes Vértices Aqui ó, os vertexes Os polígonos ali de fato Aqui ó, a red Todas essas cores aqui São as polarizações Os movimentos Que ele vai... ele vai acompanhar A cada mexida no bônus selecionado Que aqui no caso é a cabeça Então Vindo aqui ó Wave Properties É só botar aqui um zero Vamos ver se ele vai direto Vai Foi direto Ele não selecionou o Rigid Então é isso aí Primeiramente A gente tirou a movimentação da cabeça Agora aqui com esse vão aqui Ele vai ficar muito mais fácil De eu editar Aqui ó Selecionei só a cabeça Não selecionei pescoço Sem nada Só a cabeça O pescoço vai ser pra... Pra outro momento Aqui ó ABC Effect Coloco o 1 O Rigid também Pra daí ele fazer o movimento Certo Cliquei uma vez aqui Na skin Agora vamos testar Olha só O movimento não segue mais nada Só a cabeça Que eu tô movimentando agora Tá Hum... Agora Tem o pescoço pra editar Aqui ó Os mesmos movimentos ali Que estavam na outra hora A gente vai fazer o que? Vamos ver aqui Vamos Selecionar Onde tem movimentos Vamos ter que tirar agora Então aqui Colocar zero de novo Saiu todos os movimentos Pra essa parte aqui Que nós estamos Agora no neck Que é o pescoço Dos bônus aqui Vamos selecionar Essa área aqui Que seria do corpo Essa área aqui de baixo Que é do corpo E de cima Que vai ser a cabeça Que é isso aqui Que dá o movimento Que... O movimento ali junto Da cabeça e do corpo Então Vou selecionar Um control E depois Selecionar Esses polígonos Todos aqui Essas vértices Vamos só Dar uma checada Se a gente não pegou Nada extra Se não Depois já era Tá Não pegou Nada extra Tá de boa Agora é só pegar aqui A parte de cima Que é do pescoço Aqui Selecionei Esse polígono Que é essa vértice Aqui de cima Que é do movimento Aqui do queixo E do pescoço Aqui eu já posso Colocar o 1 Pra testar Aqui ó No weight purpose De novo Botei 1 Olha só Aqui a gente tem que cuidar Pra ver se a gente Não escapou nada Ou se a gente pegou Alguma coisa extra Olha Aqui em teoria Tá certo Tá Em teoria aqui tá certo Então Já aqui a gente Tá achando que tá certo É só a gente Clicar aqui na skin E vamos testar Clicando aqui ó No bone da red Que ainda dá pra ver Ó Olha aqui ó O movimento Pra cima O pescoço aqui Tá de boa Pro outro lado Lado direito Lado esquerdo Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Aqui ó Vou movimentar agora Pros lados Olha só Aqui tá indo de boa Aparentemente Não tem nenhum Nenhum polígono errado Então Em teoria Agora é só a gente acertar Pra gente acertar aqui Esses dois bãos aqui Vamos pegar a seleção Fazer assim ó Selecionei aqui O vertex Aqui eu tô Segurando o conto Pra fazer aquela seleção Que a gente tinha feito Ali nos vértices da skin Tá Aqui selecionei E a gente pode ver aqui ó Os que tão vermelho E as que a gente selecionou O resto não Aqui tá de boa Já dá pra gente fazer um processo aqui ó Pra me facilitar Uma coisa que eu Que eu faço sempre Aqui ó Já que os dois estão selecionados O pescoço E a parte do corpo A gente pode usar a ferramenta de escalonar Aqui ó Scale Que é a terceira daqui de cima Terceira desse quadrante aqui Esse aqui é o 2009 Tá Talvez seja diferente Tá aí Selecionei isso aqui Agora com Com essa ferramenta Eu clico aqui ó No eixo Z Que é da altura né E eu só coloco ele pra cima Se vocês forem ver Ali ó O movimento Ele tá pegando E tá Tá deixando reto né Deixando reto Toda aquela parte do pescoço ali Então Enquanto eu faço isso aqui De ficar reto Ele não vai fechar os vans também Aqui ó Ele não vai fechar Isso aqui vai ter que ser Um por um mesmo Editado certinho Movimentado né Por exemplo Tentar pegar esse aqui ó Movimentar Botar um pouco pro canto Isso aqui é o que vocês Vão ter que fazer daí Pra editar né Agora eu só não vou fazer isso Senão vai demandar Muito tempo do vídeo Mas é isso Em teoria Vocês vão aqui ó Pegam um por um E vão acertando Aqui ó Tentar mais um aqui Só pra Mostrar Ó Esse aqui é o da frente Tô acertando aqui o X Agora Olha lá Sobre essa aí Ficou os dois certinho É isso Em teoria é isso Ele ó Vou dar mais um pulso Pra trás Deu E isso em todos eles E depois se Agora Se acharem que o pescoço Ficou muito longo Ou não Só se você for na vértice Aqui né Vertex É verdade Só os polígonos De cima da cabeça Olha só O movimento que eu vou fazer Ele vai alongar todo o pescoço Ou abaixar Aqui no caso Abaixei um pouco Pra ele ficar um pouco mais condicional Não Ficar um pouco mais Mais de boa Aqui É isso Selecionei Eu não vou também editar Como eu falei pra vocês E é isso É editado aqui A gente já pode pegar Cliquei uma vez O bônus skin export Vou colocar o nome que quiser Aquela camisa branca DFF Sei lá Salvou E é isso Valeu E